Eu sigo focado, não piso, não não, que se mexer comigo, tô valendo meu pão O fuck batom já brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar meu pão Tô relaxado, de codey na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Trecado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Eu sigo focado, não piso, não me mexer comigo, tô valendo meu pão O fuck batom já brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar meu pão Eu tô relaxado, de codey na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Trecado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Vocês caras só falam, só falam e não faz, eu não tenho tempo pra esses comédios Meu mano, eu tampo o tempo pra caralho, e você não fica nem cima da merda Tô fazendo hit, cê sabe, eu tô ruim, não toca, não toca, se não vem da merda Cê quis me imitar quando viu meu design, só tenho dó, mano, que porra é essa Eu sigo focado, não piso, não me mexer comigo, tô valendo meu pão O fuck batom já brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar meu pão Eu tô relaxado, de codey na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Trecado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Caralho, caralho, cê que tá pisado demais Poxa, tô curtindo essa porra Cês cala no bloco com as mina com as bi, paga de trap e não sabe mentir Chapada no hype, já misturei lins, ZZK4 com prometazinho Os mano da ideia no Instagram, desculpa te dizer, mas eu não sou groupie Rockstar, não sei lá, machilo e cru, essas mina é feia, mas cê com minha pussy I'm the exorcist, I'm so weird, in a scene like itachi I get my own money, don't need no pop, come try my shit, I get my glocky, glocky Eu sigo focada no piso, no office, mexer com nós, tu vai levar pau Só que bateu, já brilhou na matins, essa beat melhou, ela quer levar pau Tô relaxada, de codey na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Trocada no quarto, moro no estúdio, lindade bonita, eu tô sensacional It hurts, street nights, bitch